Música Locamac, locação de máquinas pesadas e serviços de terraplanagem e desmatamento. Locamac, locação de pá carregadeira, escavadeira hidráulica, tratores e outros. Aqui você encontra máquinas Caterpillar, Dozan, John Deere, JCB, Casey e outras. Locamac, locação de máquinas pesadas. Avenida Gori Marques, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próximo ao Rodoanel, saída para São Paulo. Atendemos todo o estado de Mato Grosso do Sul. Telefones 67-3393-0030, 67-999-850240 e 67-999-837026. Locamac, locação de máquinas pesadas. Música 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 Música